Bom dia, 18 de outubro, sou Eduardo Mastroini do Banco do Brasil e essa é a edição de hoje da abertura Agro BB Private. Ontem o mercado de soja em Chicago reverteu a queda do início do dia e terminou em alta de 0,89%, com o vencimento em novembro fechando aos US$ 9,88, justificado pela recompra de contratos por parte de traders que aproveitaram a baixa dos últimos cinco pregões. Para o milho, o indicador CPES-ALC fechou estável R$ 68,42 a saca. Segundo a instituição, o indicador do milho segue em alta na maior parte das regiões acompanhadas. Em Campinas, por exemplo, a saca subiu 6,7% em relação ao preço médio de setembro. Na B3, o contrato de novembro fechou em alta, cotado a R$ 68,97. Em Chicago, alta de 0,46%, com o vencimento de dezembro cotado a R$ 4,06 por bushel. Hoje, sexta-feira, a soja opera em leve alta de 0,43% a R$ 9,93 para o vencimento novembro 24 e a R$ 10,02 para o contrato de janeiro 25. O mercado futuro de soja aguarda a divulgação do relatório semanal de vendas externas nos Estados Unidos na expectativa de novos impulsos na demanda. Do lado da oferta, os fundamentos continuam baixistas, com a perspectiva de safra norte-americana recorde e se as previsões de chuvas no centro-oeste brasileiro se confirmarem, há chances de termos por aqui grandes volumes de produção, aumentando muito a oferta global. O milho segue em alta em Chicago hoje, de 0,43%, com o contrato de dezembro negociado a R$ 4,08 por bushel, impulsionados por notícias de volumes exportados do grão norte-americano. Sobre o café, hoje de tarde, a Comissão de Negociação de Futuros de Comodities apresentará relatório com posicionamento do mercado. Na pesquisa anterior, os fundos de investimento reduziram em 11% a posição comprada, considerando futuros e opções. Neste momento, o café arábico opera em leve alta, com o vencimento dezembro negociado a R$ 255,00 por libra-peso, e o robusta em alta de 0,79%, aos R$ 4.719,00 por tonelada. Por aqui, o indicador CPES-AUC do arábica tipo 6 é cotado a R$ 1.505,74, e o robusta tipo 6 aos R$ 1.428,89 por saca. Essas são as novidades de hoje, abertura agro BB Private ficou por aqui, bom final de semana e até a próxima!